Então Felipe, o Iguaçu mais uma vez tem muita dificuldade para criar, para chegar, para finalizar. O que você acha que aconteceu que o Iguaçu não conseguiu ter o mesmo rendimento que vinha tendo na suburbana? Acredito que a gente fez um primeiro tempo bom, a gente ainda conseguiu ter um volume de jogo bom. Chegamos algumas vezes, talvez não tão intenso como a gente queria. No segundo tempo a gente acabou desorganizando e não criamos nada. Então realmente faltou um pouco do Iguaçu que a gente é acostumado a ver com bastante intensidade e bastante chegada na frente. Então acredito que faltou um pouquinho mais de paciência com a bola no pé. A gente fez muita ligação direta e não é o nosso estilo de jogo. Agora não basta apenas vencer, tem que vencer e torcer por um empate na outra partida. Como é que fica o pico psicológico para esse jogo decisivo? Bom, enquanto a gente tiver chance matemática a gente vai brigar. A gente tem que ir para o tudo ou nada ainda para o último jogo, fazer o nosso papel, ganhar o jogo. Independente de tudo, porque não adianta nem torcer se a gente não fizer o nosso papel. Então a gente tem que ganhar, ganhar bem e torcer por um empate no adversário. O empate deixa o Metropolitano em uma situação confortável. Basta ganhar para ficar com o título. Como é que você vê o jogo de hoje? O jogo difícil. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, até porque se tratando o time da casa. Mas a gente fez o que devia ter feito. Criamos chance de gol. Se não me engano, eles tiveram uma ou duas chances de gol também e a gente também teve. No meu modo de vista, o metrô jogou bem melhor que a equipe da casa. Infelizmente não fizemos o gol. Agora é descansar bem, porque amanhã já tem outra batalha, ainda mais sendo domingo, 10 horas da manhã. Tem que se cuidar bastante para amanhã estar pronto para poder fazer um grande jogo e sair com esse título. Agora um confronto direto. Vocês estão empatados em todos os critérios. Como é que você analisa? Qual a expectativa para esse jogo? A expectativa é grande. Eu acho que as duas equipes chegam com mérito. É o que eu te falei, é descansar bem para poder fazer um grande jogo amanhã, buscar a vitória. A vitória nos dá o título, então é concentrar direitinho para poder fazer um grande jogo contra a equipe lá, para poder buscar esse título aí.